Boa tarde, o meu nome é Joana Paulo Pardal e venho apresentar o trabalho Desligados. Como foi feita a adaptação de atividades desligadas ao ensino remoto de emergência em tempos de pandemia? Este trabalho foi feito em colaboração com o professor cooperante José Cruz e com os dois orientadores científicos José Campos e João Piedade. O trabalho reporta à intervenção pedagógica desenvolvida junto dos alunos da Escola Secundária de São João da Talha, alunos do curso profissional de nível secundário, técnico de gestão e programação de sistemas informáticos, dez alunos do décimo ano. A intervenção realizou-se na disciplina de Programação e Sistemas de Informação. Esta disciplina divide-se em três grandes blocos, Programação e Algoritmia, Programação com Objetos e Bases de Dados. O Bloco de Programação e Algoritmia desta disciplina divide-se em sete grandes módulos, algoritmos, controlo, subprogramas, estruturas de dados estáticas, compostas e dinâmicas e fechados. O módulo 4 é assim dedicado a estruturas de dados estáticas, começando pelas strings, cadeias de caracteres, que depois se desenvolvem para serem vetores de caracteres, são depois generalizados para vetores de tipos simples já aprendidos, inteiros e décimais. Tínhamos planeado que a apresentação dos conceitos subordinados a estes temas seria feita através de atividades desligadas, atividades sem computador, onde os alunos são convidados a explicitar os seus conhecimentos prévios sobre os conceitos abordados. Os conceitos que nos interessavam abordar são as filas, as listas e as pilhas. As filas já os alunos conhecem de cada vez que vão almoçar à cantina e têm de esperar pela sua vez. As listas já as utilizaram quando fizeram uma lista de tarefas, as pilhas utilizam-nas sempre que arrumam os seus quartos. Também queremos que percebam como se fazem as procuras. Podem ser procuras lineares, utilizamos a metáfora dos cacifres, onde temos um valor escondido dentro de uma posição e temos que abrir todas as portas de todas as posições até a conseguirmos encontrar. Também a procura binária, uma procura muito eficiente porque devido o espaço de procura ao meio de cada vez que avança, pode ser representada, por exemplo, com uma lista telefónica. A ordenação também não é um conceito novo para os nossos alunos. Qualquer aluno que já tenha tido uma coleção de cromos já lhes teve que ordenar. Por exemplo, pedido a um aluno que ordene todos os seus colegas, dizendo-lhe que tem uma regra, só pode fazer trocas de alunos dois a dois e têm que estar lado a lado para poder ser trocados. Uma metáfora muito utilizada no trabalho com cadeias de caracteres são os post-itos. Se em cada post-it escrevermos uma letra e se dispusermos essas letras em tabelas, rapidamente conseguimos passar para a metáfora de um vetor de caracteres. Um exemplo um pouco menos utilizado, mas também muito pedagógico, é o exemplo das cifras de César. Nas cifras de César, queremos substituir cada letra da nossa palavra pela letra que se encontra três posições à frente no alfabeto. Assim, neste exemplo, o H é substituído pelo K, o E é substituído pelo H, os L são substituídos por O e os O são substituídos por R. O processo de descodificação será o processo inverso. Substituímos cada letra pela letra que esteja no alfabeto três posições atrás. Também, a esquematização da representação em memória pode ser uma atividade desligada muito interessante. Podemos pegar nas letras e identificar qual a letra que está em cada posição. Podemos traduzir cada letra para o seu código ASCII e do código ASCII podemos ainda chegar ao código binário. Ora, tudo isto foi invertido quando chegou a pandemia. As atividades que tínhamos pensado que iam ser desligadas tiveram que ser ligadas. Ou seja, queríamos que os alunos não utilizassem o computador para as fazer. No entanto, o único meio de comunicação que tínhamos com eles era precisamente o computador. O ensino remoto de emergência não é uma novidade. Na primeira metade do século passado, o rádio foi utilizado com sucesso para conseguir que crianças pudessem continuar os seus estudos durante os períodos de guerra. Na segunda metade do século passado, a televisão foi utilizada para enriquecer o ensino a alunos em aldeias remotas de Portugal. Aqui não foi diferente. O Ministério da Educação organizou programas de estudo em casa. No entanto, não foi feita nenhuma proposta para o ensino secundário. Ora, quando se muda de paradigma, é preciso considerar as diferenças entre as várias modalidades de ensino. No ensino presencial, o professor pode sentar-se ao lado do aluno, ajudá-lo e responder-lhe diretamente. No ensino remoto, o aluno pode sentir-se um pouco mais isolado. Também é preciso considerar que as atividades não são já todas síncronas. É preciso também momentos de aprendizagem assíncronos. Nestes momentos, os professores entregam aos alunos uma tarefa para que os alunos a possam realizar de forma autónoma. Ora, alunos diferentes, dispositivos diferentes, realidades diferentes, precisariam de respostas diferentes. No entanto, foi preciso encontrar uma resposta que pudesse, de alguma maneira, chegar a todos. Então, vejamos os exemplos. O registro oficial de presenças passou a ser feito digitalmente, no formulário adequado. Os questionários de pré-teste que queríamos fazer em papel foram substituídos por questionários no caúte. O caúte tem a vantagem de trazer uma certa dinâmica de competição à aula. Também as cifras de César, que seriam feitas em papel, foram propostas através do PowerPoint e no Google Meet. Depois respondiam num Google Forms que foi desenvolvido para esse efeito. A procura linear foi substituída por uma atividade online da Khan Academy. Aumentando o espaço de procura de 15 para 300, os alunos intuem que a estratégia utilizada não é a mais eficiente e, depois de algumas tentativas, convergindo rapidamente para a solução da procura binária. Para substituir os exercícios de ordenação, não encontramos nenhuma ferramenta online que pudesse ser utilizada. Então, desenvolvemos uma aplicação à medida, permitindo um diálogo pedagógico que conduza à solução. Foi preciso também adaptar algumas das atividades ligadas. Inicialmente, a escola utilizava como sistema de gestão de aprendizagem o Moodle, que organizavam os seus conhecimentos por módulos e, dentro dos vários módulos, recolhiam as várias partes e os vários trabalhos propostos. Isso continua a acontecer em tempos de pandemia. No entanto, o Moodle não era capaz de suportar todas as disciplinas e todas as turmas da escola. Assim, foi necessário adotar também o Google Classroom. Também o IDE utilizado para o desenvolvimento do código, inicialmente o Visual Studio Express 2012, teve que ser alterado. Já durante o ano letivo se tinha começado a utilizar o paisaio para os alunos poderem trabalhar em suas casas. Este é um IDE online que permite a escrita do código, da sua compilação e também a sua execução. É ainda possível indicar os dados de entrada e receber os dados de saída em formato de texto. Ao movermos o ensino para o ensino remoto de emergência, preferimos utilizar a ferramenta do réplico, por várias razões. A primeira é a organização. Os trabalhos propostos por uma disciplina podem ser agrupados num projeto, conseguindo os alunos ver todos os trabalhos que têm para fazer e qual o estado da sua submissão. Esta visão também está disponível na versão mobile. Outra mais-valia desta ferramenta é a integração das instruções no próprio espaço de trabalho. Assim, os alunos podem ver o código do projeto que estão a escrever, ao mesmo tempo que veem as indicações dadas pelos professores. Esta possibilidade no mobile está restrita à semelhança dos outros IDEs. Este também permite a execução do código. Permite também a passagem de argumentos pela linha de comando, o que é uma mais-valia. Isso é possível, seja na versão desktop, seja na versão mobile. Mas a grande mais-valia desta ferramenta é a possibilidade de utilizar testes. Os professores podem desenhar uma bateria de testes que os alunos executam antes de entregar os seus trabalhos. Podemos também ver com detalhe qual era o resultado esperado e qual foi o resultado obtido. Infelizmente, esta funcionalidade ainda não está disponível em mobile. Outra grande vantagem desta ferramenta é o acompanhamento de poder verificar quais são os alunos que estão a codificar num dado momento. Também é possível verificar todas as submissões e, para cada submissão, verificar os resultados dos testes, quando foi submetido e, claro, dar algum feedback aos alunos. Até os questionários que inicialmente tínhamos feito em CAUD tivemos que alterar. O CAUD está feito para que os professores apresentem as perguntas num ecrã partilhado e os alunos respondam cada um no seu telemóvel. Então, migrámos para o Quizzes, que tem a vantagem de apresentar a cada aluno todas as perguntas e também todas as respostas. Foi necessário adaptar o questionário inicial do CAUD para a Quizzes. Além disso, foram introduzidas questões sobre os novos temas que os alunos, entretanto, tinham aprendido. Assim, o planeamento inicial, que previa 22 tempos de 50 minutos cada, agrupados em blocos de 100 ou 200 minutos, foi convertido num planeamento de 9 tempos, divididos em 30 minutos síncronos e 60 minutos assíncronos. Os resultados médios dos alunos são, de forma geral, bons. A maior parte dos alunos melhorou os seus resultados entre o pré-teste respondido no CAUD e o pós-teste respondido no Quizzes. Há, no entanto, duas exceções. O aluno G, que piorou ligeiramente os seus resultados, e o aluno R, que não realizou o pós-teste. Impôs-se, então, uma avaliação de mais alto nível sobre o que faltou no ensino remoto de emergência. Sobretudo, faltou a interação entre os alunos. Não foi possível introduzir o método de debug, que usa um peitinho de borracha. Também não foi possível acompanhar os alunos online, por exemplo, no Stack Overflow, na procura de soluções ou no confronto com os seus colegas. Não foi possível a utilização de superprogramming. Atualmente, estas lacunas poderiam ser ultrapassadas com ferramentas como o GatherTown. Obrigada. Fico disponível para perguntas na sala virtual 3, através do chat. Fico disponível para perguntas na sala virtual 3, através do chat.